Esse vídeo é um oferecimento de Rubens e Ama Games e Acessórios. Seu videogame precisa de acessórios, conserto ou qualquer tipo de reparo, entre em contato com a gente, faça um orçamento totalmente sem compromisso, atendemos todo o Brasil. Para mais informações, link adicionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve, salve, galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu quero estar trazendo para todos vocês a nova versão da Dash Launch disponível, que é a versão 3.12, que a finalidade principal dessa nova Dash Launch é dar suporte ao novo kernel aí recém-lançado no dia 1º de abril de 2014, que foi o kernel na versão 16.747, tá ok? Então vamos lá, como que a gente instala essa nova Dash Launch e o que essa nova Dash Launch tem de diferente da outra? Primeiramente, se você tiver com a Dash Launch 3.11, você não vai conseguir ter suporte ao novo kernel. Para isso é lançada uma Dash Launch. Ou seja, cada kernel que se sai, se sair amanhã um kernel na versão 16.847, será lançada uma nova Dash Launch. Então, para cada kernel disponível, é lançada uma nova Dash Launch, tá certo? Então tá ok. Nessa versão que acabou de ser lançada recentemente, a versão 3.12, ela é disponível para dar suporte ao novo kernel, o kernel 16.747. E no tutorial de hoje, eu vou ensinar você que acabou de atualizar o seu console para o novo kernel, ou você que não atualizou ainda, tá certo? A estar instalando essa Dash Launch. Pois você não precisa necessariamente ter instalado a atualização de kernel no seu console para poder executar e utilizar essa Dash Launch. Pois essa Dash Launch, ela é compatível com todas as versões de kernel disponível na atualidade para RGH. Para mais informações sobre essa Dash Launch, a finalidade dessa Dash Launch, e mais alguma informação que porventura você quiser procurar ou saber, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, todas as informações referentes a essa Dash Launch, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai instalar essa Dash Launch no nosso RGH? Muito simples. Primeiro você vai aqui embaixo na descrição do vídeo e faz o download da sua Dash Launch. Ela vai vir zipadinha desta forma aqui. Uma vez feito o download, vamos extrair a Dash Launch, tá certo? Olha lá. Já extraímos a Dash Launch aqui. Vai criar essa pastinha. Agora o que a gente vai fazer? Com o nosso dispositivo de armazenamento, no qual a gente utiliza no nosso RGH, no meu caso aqui eu estou utilizando um dispositivo USB, então eu conectei ele aqui no meu computador, tá aqui ó, Xbox, tá ok? Esse aqui é o meu dispositivo USB, no qual eu coloco meus jogos, minha Freestyle, entre outras coisas aí para o meu RGH. Aqui está o meu dispositivo. O que eu faço? Eu copio essa pasta dessa nova Dash Launch e colo na raiz do meu dispositivo de armazenamento, tá certo? Copio e colo. Já está aqui ó, a minha nova Dash Launch. Você pode observar que eu estou com a Dash Launch 3.011, 3.11, ainda no meu dispositivo de armazenamento. Então eu acabei de colocar a Dash Launch 3.12, tá certo? Coloquei ela aqui na raiz do meu dispositivo de armazenamento. Beleza, uma vez colocado, eu vou fechar e agora eu vou remover esse dispositivo do meu computador e vou colocar esse dispositivo ali no meu RGH e simplesmente vou ligar o meu console. Beleza, meu game já ligou. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para facilitar para todos vocês. Bom, como nós não mexemos no nosso Launch.in, nós não mexemos na nossa Freestyle, não mexemos em nada, apenas colocamos uma pastinha a mais na raiz do nosso dispositivo de armazenamento, o seu videogame vai continuar ligando na Freestyle da mesma forma que ele estava, tá certo? Ligou na Freestyle. Ok, uma vez aqui na Freestyle, o que você vai fazer? Vai navegar até a opção chamada File Manager, tá aqui na pastinha, ó, chamada File Manager. Vamos apertar o botão A em cima da opção File Manager e vamos procurar o dispositivo de armazenamento no qual a gente colocou a pastinha com a nova Dash Launch. No meu caso aqui, foi no USB 0. Então eu aperto o botão A em cima do meu USB 0. E vou localizar aonde está a minha pastinha. No meu caso aqui, ela já foi visualizada bem rapidamente. Tá aqui, ó, Dash Launch 3.12. Eu aperto o botão A em cima dessa pastinha. Você vai visualizar várias pastinhas com alguns arquivos, mas você vai parar em cima da pastinha chamada Installer e aperto o botão A. No que você apertar o botão A, você vai ver este arquivo chamado Default.checks. É neste arquivo que você vai apertar o botão A em cima dele. No que você apertar o botão A, ele vai informar pra você da seguinte forma, ó. A versão da Dash Launch não confere atualmente executando a versão 3.11. Você gostaria de atualizar? Você aperta o botão A em Atualizar, tá ok? Para e fica paradinho aqui em Atualizar e aperta o botão A. Aí vai falar, os pets estão desatualizados. Gostaria de atualizá-lo? Você dá um OK. Aí vai falar que é necessário reinicializar o console para completar a operação. Clique em A para desligar o console. No que você apertar o botão A, o que vai acontecer? Simplesmente seu console vai reiniciar, tá ok? Se caso o console de vocês não reinicializar, ou seja, ele não inicializar sozinho, você vai ligar ele manualmente. De que forma que você vai ver se ele vai reinicializar ou não sozinho? Na maioria das vezes, quando você utiliza o RGH, ele tem aquele chip que glitia. Então através daquele chip você sabe se ele está glitando ou não. Se caso ele não reinicializar, provavelmente ele vai desligar e não vai ligar mais. Então o que você faz? Aperta o botão e inicia ele manualmente, tá ok? Deixa eu só minimizar aqui a tela para sair o bug. Prontinho. Inicia ele normalmente. Vai lá e liga o seu console de novo, tá certo? No que você ligar o seu game novamente, você vai ver que é o seguinte, ele vai ligar o console normalmente lá na sua Freestyle porque você só atualizou a sua Dash Launch, tá certo? E para garantir para vocês, para funcionar para vocês e dizer que realmente funciona, eu voltei a atualização do meu console para a versão anterior a 16.7.4.7 para poder estar fazendo esse vídeo para provar que ele é compatível com todas as versões de kernel. Então vamos novamente entrar na nossa Dash Launch que acabamos de atualizar. Vamos navegar até a página, a aba chamada File Manager, localizamos aonde nós deixamos a nossa Dash Launch, no meu caso foi no USB, vou procurar a pastinha Dash Launch 3.12, aperto o botão A em cima da pasta Installer e aperto o botão A em cima do default.checks. E prontinho, nós já estamos aqui com a Dash Launch 3.12, tá certo? Pode observar que eu estou na Dash 16.5.4.7 e a Dash Launch 3.12 já está atualizada e também está completamente instalada no meu RGH, beleza? Bom galera, uma vez aqui você vai ter todas as opções também, caso você quiser criar o caminho para você inicializar direto na Freestyle, você pode. As mesmas funções da Dash Launch anterior estão presentes nessa Dash Launch 3.12. Apenas o que? A funcionabilidade adicional, além das coisas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é o suporte para o novo kernel, o kernel 16.7.4.7, beleza? Bom, feito isso, você pode apertar o botão B que ele vai sair e voltar para a sua Freestyle e você pode continuar utilizando aí o seu RGH como você utilizou até agora, tá certo? Bom galera, sem muitas novidades, sem muitas mudanças para o modo de instalação desta Dash Launch, tá certo? Como eu mencionei para vocês, caso você precisar de mais informações sobre a Dash Launch, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Bom galera, eu vou ficando por aqui, eu quero desejar aquele grande abraço a todos e até a próxima, valeu!